E se a Shoreline preparou uma emboscada ao pé do avião? Não preparou. Como é que tens tanta certeza? Porque eles vão em direção... atrás da pessoa. A CIDADE NO BRANCO Por aqui. Ali está. É uma grande descida. Como é que chegaste aqui? Desci por estes muros, mas acho que vamos ter de encontrar outro caminho à volta. Vamos lá. Bem, saltei dali de cima. Mas é alto demais para voltar a subir. Pois, talvez haja algo que possamos pôr debaixo. Ajuda-me aqui. Está bem? Ei, precisam de ajuda? Não, obrigado. Estamos bem. Alguém viu uma saída? E aí, pessoal, por aqui. Uau, já viram aquilo? Parece um carril aéreo ou assim. Achas que ainda funciona? Não tenho controles, mas devo conseguir puxar a plataforma com a minha corda. Se conseguisse chegar àquela plataforma de madeira lá em baixo? Bem, estamos a chegar lá? Mal posso esperar para voltar a dormir na minha cama. Tão perto e tão longe. Tenho uma ideia. Nathan, dá-me ajuda? Ok. 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 Victor, podes vir aqui por um instante? Claro. Força, Nathan. Força. Pronto. Nós fazemos força deste lado e tu saltas para ali. Não me vão deixar. Consegui! Vamos nós! Já está. Subam para aí e eu puxo-vos. Ok. Estamos prontos. São feitos de engenharia impressionantes para um falho de piratas. Estão... Ah! Aguentem! Vocês estão bem? Sim. É tipo uma montanha cruzada. Sobe, Nathan. Ok, Nathan. Sobe que eu agarro-te. Ah lá! Ouve! Ah! Ah, merda! Ai! Salta-te preta! Lipa a tua mão! Oh, merda! Já está! Sam! Também? Sam, anda! Hã? Está bem. Vá, salta que eu agarro-te! Vamos! Não, nem penses nisso! Estás a ouvir-me? Desculpa ter-te metido nisto! A todos vós! Isso tudo já não importa, ok? Só tens de saltar! Tenho de ir até ao fim, Nathan. Sam! Ei, ouve! Se fizeres isto, eu não vou atrás de ti! Ouviste? Desculpa! Sam! Sam! Oh! Estúpido teimoso! Sabe o que estás a fazer, Blurff? Vai arranjar a forma de ser morto. Embora. Ah, ela deve ter razão. É claro que tem. Vamos. O que é que ele tem na cabeça? O que é que ele tem na cabeça? Agradecer, depois de tudo o que nós... Não foi suficiente? Vamos lá encontrá-lo. Podemos passar por cima do muro com isto. Vá lá! Vá, nós ajudamos-te! Vá, nós ajudamos-te! Estás pronto? Estás pronto! Aguente! Não! Eu consigo! Ah! Qual é que nós vamos chegar? Vou subir. Não temos tempo que chegue. Nate? Não? Sozinho, não. Volte logo a seguir, ok? Olha que ele não se vê embora, sem dar luta! Então lutamos se for preciso, mas seja como for, eu trago-o de volta. Aproxima o avião da montanha o mais que puderes e prepara-te para uma fuga rápida. Conhecemos outro tipo de fuga. Não é justo. Hã? Lavar a loiça é sempre à vez. Por isso, Nate, tu nem penses em não voltar. Eu amo-te. E eu a ti, cowboy. Que nos tocava assim, senão foda-te! Vou apenas avisar de um os maiores, né?! Vai melhor desse cego não até... Tarde-te! Neste cego? Tarde-te! Tarde-te! Neste cego não. Lá não tem? Tarde-te! Tarde-te! Ok O que é isto? Pegadas? Sam! Oh, raios partam! Certeza que já estão longe É só ir para a montanha sinistra, salvar o Sam e bazar daqui para fora Sim, e amanhã estaremos a rir de tudo o que aconteceu Cá está! Não perdi o rastro As pegadas acabam aqui Vá lá, para onde é que ele foi? Vá lá Mais pegadas? Bem, não caíste e morreste, e isso? Ainda te vou poder matar Ah, com careças! Ah, o que é isto? Hum, é o método Burns Hum... Hum... Hum, eu sou... Não, é ri- Ah, o mundo nosso, ó Amém. Estavas quase lá. Tinhas a meta à vista, mas levou-te a melhor. Mais pegadas. Bem, cá vamos nós. Ei, Sam! Não. Boa, o que você está? Ok. Que voa eu? Aô! Sam! Oh, porra! Ok. Porra! Sure, Sam, if your rifle and I didn't not matar, eh? Not to do. Ah! 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 Fala! Ah, porra! Isto é mais difícil do que parece! Ah! Eu consigo! Ah, merda! Porra! Ah! 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 Não sei como Kowski, mas Kowski! Ah, perra! Ah! 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 Não vai, não vai. Acho que é por aqui que deste Acho que é por aqui que deste Oh, não, vou lá! Oh, não, vou lá! Ah, 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 ah Achei passado por isto, Sam? Ah, tudo bem. Deve ter encontrado. Achei. 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 Ainda falta muito? Esta é a última caixa. Ótimo. Se nos despacharmos, apanhamos os outros. O Sam acabou de nos roubar o raio do barco. Vai para o navio do Wave. Anda. Deixa-o ir. Já acabou. Já acabou? A maioria dos meus homens morreu. E aqueles que não morreram foram embora. Estás a ver aquilo? O tesouro está literalmente à vista. Aquele pirata psicopata armadilhou esta gruta toda. Não vou pôr os pés no barco dele. Nadine, se fores embora agora, a perda de todos aqueles homens, e tudo aquilo que fizemos, terá sido em vão. Temos milhões em ouro aqui mesmo. Isso e as nossas vidas já é alguma coisa. Não admira que muitos dos teus homens te abandonassem. Desculpa? Estamos prestes a fazer história e tu estás disposto a ir embora com uma ninharia, uma fração do que o Sam vai levar naquele barco. Se ele conseguir sair daquele barco com vida, que fique com tudo. Porra, até diria que merece. Ao contrário de ti, claro. Agora ouve. Podemos ficar aqui, a insultar-nos o dia todo, ou podemos acabar o que viemos aqui... Ah, vamos acabar, vamos! Peço desculpa. Pois. Uma característica dos mercenários é que a sua lealdade é comprada. E não ganha. Agora anda. Ou vamos até ao fim, juntos... Ou acabamos tudo, aqui mesmo. Vamos lá fazer história. Isso mesmo. Vai, entra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre quero ver o que preparaste pra nós, Capitão Livray. Pucaraças! Salve. Saralai. O que é isso? Estão tudo zorro. Sam! Sam! Olá, Nate. Onde está o Sam? Oh, está mesmo aqui. Sam! Calma, ele está vivo. Este idiota quase nos matava a todos. Vou voltar aqui. Não, não vais. Bem, podes ficar com o tesouro, ok? Mas deixa-me salvar o meu irmão. Depois de tudo o que ele fez. Que nobre, Drake. Mas não. Se ficarmos aqui mais tempo, borramos todos. É isso que queres? Não foi isso que eu disse. O que achas, Nadine? É bom ver-te novo em forma. Ser uma querida e tirar a arma ao Drake. Dá-me a cá. Acho que podes confiar nele. Não é da tua conta. Por que é que estás a tentar instigá-la, Nate? Eu e a Nadine somos sócios. E eu não lixo os meus sócios. Vai para ali. Já tu e o teu irmão? Desde o início que se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram pôr-me de fora e está na hora de aprenderem. O que é que estás a fazer? Agora dá-me a tua pistola. Nadine? Não te volto a pedir. Estás a ser... Profundamente estúpida. Agora. Olha para ali. Nadine! Para com isso. Porra! Eu mandei olhar! Ok, está bem. São dois esqueletos. E depois? Eu não sei tanto por história como vocês. Mas tenho um bom palpite sobre quem eles são. Então ilumina-nos. É o Ivory, a two. Mataram-se um ao outro. Que bom para eles. E então? Não. Todos os obcecados por este tesouro têm aquilo que merecem. Vais-te embora aí? Deixas-nos aqui a morrer? Oh, vou só embora. Se morrem ou não, não quero saber. Nadine? Espera! Adeus, Rafe. Nadine! Nadine! Abra o raio da porta imediatamente! Rafe! Ela abasou! Anda, dá-me uma ajuda e saímos todos daqui. Oh, não. Isso não vai resultar. Vá lá, ajuda-me com o Sam e eu ajuto-te a abrir a porta. Não. Não vou conseguir desfrutar de nenhuma destas moedas. Sabendo que tu e o inútil do teu irmão ainda respiram. Ok, Rafe. Tenha calma. Podes praticar esgrima quando sairmos daqui. Nate! Está caladinho! Sam, Rafe, isto é demais! Até para ti! Sabes o que é demais? O Nathan Drake competiu com o lobo do seu exército até aos degraus de Shambhala. Porra! O Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rubal County. Despertão. Vá lá, nós podemos sair daqui juntos! O Nathan Drake descobriu o mítico El Dourado. Vá lá, Rafe, para! O Nathan Drake é uma lenda. Sabes. Mas é o homem que me diz isso. Vá lá. Eu percebo que não gosto lá muito de mim. Mas tu... Sabes, apesar da tua grandeza, Nate, tu não tens nada. Não és nada. Eu avisei. Vamos sair-te do caminho. Eu... Sacrifiquei tudo para encontrar o Avery. E agora não vou deixar que dois ladrões peguem a tigela. Um vigarista senil e uma jornalista acabada deitem tudo a perder! Chega! Se gostas, assim tanto, desse bando de falhados, vou-me certificar de que eles vão ter contigo. Hangarde, cabrão. Não, assim é que eu gosto. Sabes lutar com os patos? Esticipei da barata! Vamos lá! Estou tranquilo! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Andalá! Beleza! Aplausos Seveu! O que é que é o Nathan Drake de que tentou ouvir falar? Ok, ok. Isto acabou. Vou pegar no meu irmão e vamos embora. Se queres arder com o barco, estás à vontade. Apanhaste-me. Sabes uma coisa, Nathan? Abaixo dessa brafura toda, é apenas um miúdo triste, cheio de ilusões, de grandeza. E que a propósito não sabe esgrimir. Adeus, Nathan Drake. Nathan! Não sabe desistir, pois não? Isso não! Não, 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 não. Estas, é tudo facilitado na vida. Servi do ar, bandeja de braços, tudo, medos, isto... Eu mereço isto. Isto tudo. Rafe, queres o tesouro? É todo teu. Com caraças! Eita, vamos ser arte aqui. Estou a tentar! É pesado demais! Tente outra vez! Não vale a pena! Tente outra vez! Não vale a pena! Não vale a pena! Não vale a pena! Ah, porra! Ah, porra! Ouve, ouve-me! Tudo o que eu sempre quis, foi encontrar o tesouro contigo. Sam, não. Cala-te! Conseguimos, conseguimos, maninha. Ok. Está tudo bem. Não, não, tenho de pera uma forma. Nathan, Nathan. Este dia. Não, tenho de pera. Está em este dia! Alguma coisa! Não há nada a fazer! Nathan, não tenho de ter a certeza que já faz disto! Não, não. Nathan, este sítio está prestes a explodir! Deixe! Deixe! Deixe, de vezas! Confia em mim! Deixe! Baixa para ser a cabeça! Deixe! Mais força! Deixe! 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 É um gajo completamente montado! Não precisa retornar um anda! Deixe! Deixe a nossa saída, Nathan! Anda! Continua! Vamos, vamos, porra. Vamos! 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 O que é isso? Oh, Nate! Nate! Ei! Andra bem, Nate! Tu estás bem? Yeah! Ei, Sully, eu estou aqui! Onde é que estão? Mesmo aqui! Onde é que estão? É o mesmo? É o mesmo? É que você quer ter que ver com a vida, ou seja, ou seja, Então já têm tudo? Ya, acho que sim. Fico à vontade para vender o que eu deixar por cá. Não querem uma boleia para casa? Pois, destes últimos dias, acho que preciso de um avião com o serviço de bebidas e assentos reclinados. Além de que eu e ela temos muito o que falar. Ah, pois tem. E nada de telefonemas noturnos sobre, uma última vez. Prometo. Obrigado, Sally. Fica bem, rapaz. E dá notícias. Quando voltares à cidade, eu pago as cervejas. Não me esqueço disso. E depois o coelhinho. Fugiu na mesma e deixou presentes de coelhinho por toda a cama do diretor da escola. Ei, ei, ei. O que é que lhes estás a contar? Um pouco sobre a tua fase de mágico. Eu odeio-te. Qual era o teu número artístico? Vá, diz-lhe. Nem tu grande. Não tem piada. Faz todo o sentido. E a sua defesa ele até era. Ah, tu eras bastante bom. Aham. Bem, olha Sam, tem sido uma experiência única conhecer-te. Um aperto de mão? Ora... Vamos lá a uma despedida a sério. Tome a conta deste patete, ok? Claro que sim. Já vou ter contigo. Ok. Eu gosto dela. Deus a ajuda. Parece que te ama mesmo. Incrível, não é? Houve a oferta, mantém-se. Agradeço-te, mas estou bem. Eu sei, mas se achas que estariais a incomodar... Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Ok, tem um bocadinho a ver, mas... É que eu... Pensei que depois de encontrar o tesouro do Avery ficaria... Satisfeito. Em vez disso, eu... Fiquei com esta estranha sensação... De vazio? É... Pois, mas sabes, por mais emocionante que a próxima aventura seja, no fim... Há sempre a mesma sensação. Às vezes temos mesmo... Escolher o que é que vamos guardar e... O que é que vamos esquecer. Bem... Então acho que ainda não cheguei aí. E além disso, já visitaste mais cidades antigas do que eu. Eu não posso deixar passar isso, portanto... É, deixei algumas por visitar. Ora, obrigado. Hã? Olha, ali... A nossa boleia. Ya! Sam... Chegámos de longe. Pois chegámos, maninho. Vem cá. Povo, não faças nada que eu não fizesse, ok? Fale-te embora daqui, vamos. Pelo... Vem cá. Ves lá? Sim. Então... Vítor... O que é que se segue para ti, hum? Hum. Bem, antes de ser arrastado para isto Estava a trabalhar num género de negócio Género? Hum É perigoso? Com esta gente, sim Está garantido Bem, por acaso conheço alguém recém saído da prisão Que poderia ser perfeito para este tipo de trabalho Oh, não sei É de confiança? Mais ou menos Tem estoque brasileiro? E diga, quando é que o seu marido volta para a casa? Lindo destaque É bom saber quando chega o marido É verdade Vê lá Tens mais desses charutos? Não abusos da sorte Por acaso até é Por acaso até é Por acaso até é Ok, eu entro nessa O que é que se passa? Conseguiste um grande cliente? Ah, melhor ainda Estou prestes a vender a Jameson Marine A sério? A sério? Sim Uau, isso... Bem, acho que devo dar os parabéns, hein? Bem, ainda não Mas estou confiante que vai avançar Não foi fácil Mas no final Acho que chegámos a... Um acordo que beneficia todos Bem, isso é ótimo Sim Vais continuar na empresa? Não, 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 não Acho que só quero relaxar Passar tempo com a família E pescar sempre que puder Que bom para ti Então, quem é um otário que te vai comprar isto? Oh, és tu O quê? Não, vá lá, a sério Ah, é a sério Espera, Jameson Espera, espera aí, meu Olá Bom dia, rapazes O que é que fazes aqui? Vim até cá para ver como isto estava Já dei as chaves ao teu marido Ok, perfeito Isto é a sério? Nate Tudo o que tens de saber É que é um investimento muito inteligente Toma a decisão certa Quando acabarem ligas? Claro Olá Olá Tu vais comprar a Jameson Marine? Vamos comprar a Jameson Marine Ah, ok Como? Porquê? Bem Soube de um trabalho de resgate salvados ao largo da costa da Malásia E achei que era a nossa cena Não, não Ouve, amor Nós mal saímos da Libertalia vivos Sim Aceitar trabalhos ilegais Mas... Tu já sabes no que é que isso vai dar Quem disse que era ilegal? Olha Isto chegou hoje de manhã É verdadeiro? Sim Alguns dos meus antigos contactos espalharam o seu charme no gabinete de licenças da Malásia Foi lindo Nem sequer precisei de subornar ninguém Ora, isso é bom porque eu nem sequer sei como é que nós vamos conseguir comprar isto Toma Estende a tua mão O quê? Estende a tua mão Vá lá Com careças Pois Onde é que arranjaste isto? Estava no bolso do meu casaco Juntamente com muitas outras Muitas? Sam Sabes que ele é matreiro Você? Claro que a maior parte vai ser gasta aqui nesta nossa empresa E no novo equipamento de imagem De imagem? Pois Já que vamos recuperar a carga com os mergulhos Podíamos contratar uma tripulação pequena Filmamos tudo e ressuscitamos o meu antigo programa O que é que aconteceu ao... Viver uma vida normal? Acho que ao tentarmos levar uma vida normal podemos ter... Exagerado Olha Quando eu estava na ilha Tinha... Saudades da aventura Saudades de nós E agora podemos fazer o que gostamos Mas daqui para a frente só aceitamos trabalhos estritamente legais Pode ser e eu vou tratar das filmagens todas Com a minha... Câmara super cara Uau Tu já pensaste nisto tudo, não pensaste? Mais ou menos Mas espera, ouve Basta dizer que não e cancelamos isto tudo O quê? Não, 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 não Não quero ser o tipo que estraga a reforma antecipada do Jameson Isso seria cruel Pois Não vai ser fácil amor Nada que valha a pena é fácil Então O que dizes Nathan Drake? Sim, porque não Desde que eu não tenho a tratar da papelada Não posso ser eu Vou ter as mãos ocupadas com a câmara Bem, e eu as minhas com os mergulhos Ok Pronto, fazemos à vez Pois Ou Apostamos um joguinho A sério? Não, ouve, eu tenho treinado Estou a melhorar A minha coordenação está melhor do que nunca A sério Não te posso fazer isso outra vez Tens medo de jogar comigo? Não tenho medo nunca de jogar contigo Mas cala de 1 a 10 Como é que tens de jogar contra mim? Tipo um 3? Pois, bem, podes aumentar isso para o 11 11? Porque eu vou arrasar contigo Ah, sim? Sim Oh, não Isto é Ok Está bem Apostado football Esperando Outro Claro Mas Tchau, tchau. 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 Onde estão eles? Velha guarda. Devia mesmo arrumar isto. Ah, mais tarde. Tão bom. Tchau. Mãe? Pai? Alguém? Está alguém? Tchau. 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 Vamos ver o que temos aqui. A mãe gosta de música esquisita, mas eu até gosto desta. Uau, tão fixe. Tenho de pedir à mãe que me empreste isso outra vez. Devíamos mesmo dar uma festa aqui. Eles nem davam por nada. Está bem. Está bem. Mas só desta vez. Está bem. Mas este é o último por hoje. Ok? Está bem. Está bem. O que é isso? O que é isso? Fizz, o Sam e o Sally vêm visitar-nos Fizz, o Sam e o Sally vêm visitar-nos Olha-me estes dois Então Lá vai ela Um dia perfeito Só falta o resto da tripulação do nosso barco Bem, o carro está aqui Talvez tenham sido raptados por seres interdimensionais Ou talvez tenham ido a pé até à loja E aí 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 Aqui também não Ok Suponho que é melhor esperar A área de busca está muito bem delimitada Uau Excelente trabalho a limpar isto Esta foi mesmo Esta foi mesmo a minha escavação preferida Ah, pois Ah, pois Nesta aqui eu estava com o Sally Olha para vocês todos lindinhos e vivazes E aí 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 Esqueceu-se das chaves Esqueceu-se das chaves! Não é possível É que não é mesmo... possível Eu sabia! O que é isto? O que é isto? Uau! Belo... Coldre, pai! O que é isto? Um bocado sinistro... Mas também fiz! Um dobrão espanhol... Mas de onde? Um dobrão espanhol... O que é isto? Olá! Um beijo! Um beijo! Um beijo! O que é isto? Um beijo! Um beijo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Já tens idade. Que idade é que tens? Aham, que piada. Mãe? Está bem. Bem, deixa eu ver... Para mim começou quando um tipo me telefonou acerca de uma grande descoberta histórica. Parecia ser uma grande fraude. Uma irresistível. Fraude? Não, eu nem sequer o tinha conhecido ainda. Oh, ela sabia. Ela sabia. Então a tal fraude diz, se pagares a viagem, eu entrego-te o caixão de Sir Francis Drake. E para que conste, eu o entreguei mesmo. Sim, entregares-nos às mãos de piratas indonésios. Vá lá, tu sabes que eu não tive nada a ver com isso. Ok, meus, pausa. Estão a dizer que foram atacados por piratas? Mas, depois de terem encontrado o caixão de Sir Francis Drake, é isso? Sim, basicamente sim. Treta de merda. Olha a língua. Porra. Melhor. Ok, então, continuem. Sabes? O sol brilha. O barco está pronto, o vento está perfeito. Queres que continue a história, continua no barco. Anda lá. Então, espera, que aspecto tinha o Francis Drake era nojento? Na verdade, não estava lá dentro. Já, só o diário dele. Com um mapa para ele adorar. A cidade de ouro. Ah, isso é lenda. Afinal, era só um bastardo. Mas é maldiçoada. Não posso, a sério? Sim, a sério. Mas já voltamos a essa parte. É que o mapa levou-nos para o mundo selva. Não sei. Mas já voltamos a essa parte. 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 Mas já voltamos a essa parte.